Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight E o game da vez é esse aí, Project Justice ou Rival Schools 2 como também é conhecido Bom, esse game foi lançado para o Dreamcast e é a continuação direta do game para o Playstation que a gente viu na semana passada Vocês lembram? Então, quem não viu, então dá uma passadinha lá nos vídeos da semana passada que você vai ver Ou clica no card aí para você ver um pouco desse game fantástico que saiu para o Playstation É um game de luta, criado pela Capcom, né? E traz vários alunos de uma escola se degladiando, inclusive com seus professores também Bom, estou jogando aqui a versão japonesa e como o vídeo não é de bate-papo, é de pancadaria, vamos direto para a pancada Temos aí dois modos de jogo, o Story Mod, onde você vai jogar com times prontos, como em King of Fighters 94 Ou no Free Mod, onde você pode escolher com quem você vai jogar, você pode mudar seu time Esse modo que a gente vai jogar E aqui, como o tempo é curto, vamos escolher rapidamente, né? Os nossos lutadores O Storyo Batsu, o Kiyosuke e o Professor Hideoo Vamos lá? Diferente da versão do Playstation, que só dava para escolher dois personagens, né? Do Dreamcast, agora podemos jogar com três E podemos trocar, né? Entre um round e outro E aí começou, ó, a apresentação deles Agora é para valer, vamos lá E aí o Batsu, né? Alguns que já conhecem, né? Ele já apareceu em outros jogos da Capcom Inclusive naquele Batsu novo vs Capcom Jogo muito bacana, ó, primeiro especial já Que ela defendeu Essa Hinata, ela é quase um clone da Sakura Ah, eu não queria fazer especial Aqui tem um lance muito legal Onde se você apertar os dois socos ou os dois chutes Você pode chamar o seu amigo E os dois vão cair na pancada ali Meter a pancada junto no inimigo Para isso, você vai gastar duas barras de especial Também temos os combos aéreos Ah, aqui Funciona mais ou menos igual Na série versus da Capcom, né? Ah, eu tomei Eita Geralmente funciona Botando diagonal Para baixo Com o botão de soco forte Depende do personagem Tem uma época que é com o soco forte Com o chute forte Depende do personagem, né? Ai Foi E aí podemos trocar de personagem agora Vamos escolher o... Kiyosuke E aí, vamos lá Ai Não Toma Vamos tentar o outro especial Apertando os dois socos agora Vamos lá Toma Ai Vou fazer o meu Ah não Perdi o especial Eu tomei o dela Ai Isso do eu Vai ter volta Ah, errei o combo Agora vai Ah, agora está finalizado Vamos lá O especialzinho Vai Isso Também podemos correr aqui Tanto para frente Quanto para trás Não Ai Contra as partes A balde Ah Matou O importante é matar Não importa como Esse game Ele tem uma jogabilidade Muito boa Muito similar Ao do Street Fighter EX Da série Street Fighter EX Perfeito pela Ica Distribuído pela Cap Inclusive eu falei Sobre esse jogo Num vídeo recente Onde eu mostrei Ai Miserável Os jogos 2D Que fizeram sucesso Em versões 3D No Playstation Também No Playstation 1 Um vídeo muito bacana Tá aí no card Se você quiser Dar uma conferida nele Ai Droga Peguei Errei tudo Ah não Tomei Hum Pancada em dupla Posso perder Pera mais Ah Ah Tá Esse jogo Ele é bem tranquilo Para virar Mas É um jogo Que você não pode Dar mole Geralmente A máquina Se você der mole Para ela Ela Te arregaça Isso Bacetar Perdendo E ai Vamos trocar De personagem Essa opção De trocar de personagem Também existia Na versão do Play 1 Só que tinha um loadzinho No Dreamcast É bem mais rápida Essa troca E ai Jogamos com o Riddell O professor Ele tem magia do alto E uma coisa interessante Ele joga duas magias do alto Não é só fazer duas vezes Uma grande magia Ele é todo Na verdade Ele é mais parecido com o Akuma Magião Olha só Especial helicóptero dele Magia Horiúga Helicóptero Já vi isso em algum lugar Vamos ver se pega Pegou Ah E agora tem que acertar Quem acertar primeiro ganha Ah Ela não acertou Aí eu perco O meu especial Ah Desgraçado Tá bem pra perto De novo De novo Acertou Se eu tivesse acertado Eu teria cancelado O especial dele Como ele não acertou Ele tem essas metânicas Meio loucas Onde você tem que Faz o especial Aí o inimigo Tem a opção De repente Defender o especial Apertando ali O botão primeiro E agora vamos jocatar E agora vamos lutar Contra o Baxo Né O nosso O nosso Rival O Baxo igual O Cone O Cone nosso Tradicional A gente jogou Com a luta da cara Quase não saiu Ai miserável O Baxo é um lutador Muito bom Ele tem Muitos especiais Tem uma espécie de Horug Que não sai do chão Esse aqui É um Horug Que não sai do chão Tem arremesso aéreo Ai Meu Deus Esse aqui Viu Com chute Sempre atrás Com chute Ai E a magia A profissional magia E esse especial Aqui Uma mini super sequência Que ele dá um pancadão E depois dá um Soco de joga O cara pro alto Vão de O que eu surto Se você pode trocar Dos personagens na luta Isso dá bastante dinâmica Né Ao game Aumenta bastante O fator de diversão Fica aqui igual Como na série Skio Fighter Né Terrou tudo Terrou Muito bom Muito bom Quando tudo dá certo Ai Ai Apesar do que ele No alto É com chute Ai Ai Nossa Repara o nome Desse personagem Daivo Existe um lutador Que geralmente Participa Nesses campeonatos Da Evo Campeonato de jogo De luto Que usa esse nome Daivo Acredito que Veio daí Né Deve usar esse Como um pseudônimo Né Não Gastei duas barras Agora pegou Pega a Daivo Ai Miserável Cara Não Nossa Tá fazendo um juiz Ao nome Né Dele Porque esse Daivo Na vida real É um campeão O cara bate muito Também Vamos tentar O Hideo Professor Vou apelar com ele Magia Errolura E ele cortou Duas magia Igual a Puma Se um pega um Não pega a outra Se demora Pegar as duas Toma Nem brincar com ele Só fazer o suficiente Para bater nele Para ganhar Ah Que engraçado Fé Isso Agora Mais um duplo Muito legal Isso Ainda pegou Ele morto Já Bem legal Esse jogo Ele ficou Bem melhor Do que a versão Do Playstation 1 Que já era Sininho O jogo Do Playstation Caso você não tenha Jogado ainda Vale muito a pena Se você não tem O Dreamcast Vale muito a pena Jogar Conhecer essa versão Caramba Esse professor É um Demôn Não deixou Fazer nada Até agora Segura Mais um Então Nossa Caraca Não quer deixar Eu ganhar não Vamos apelar Com o Rideu Então Já que não quer Deixar fazer nada É o nome de Rideu Esse cara É um dos maladrons Eu vou ajudar Com ele Com esse professor Do Bastão Tem um especial Legal Ele fica dando Pancada No cara Obrigando O aluno A fazer flexão Dando pancada Nas costas Com esse pedaço De pau De novo Então como eu estava Falando É uma versão Do Playstation 1 Também é excelente Um jogo excelente Maravilhoso Também Que eu gosto Pra caramba Joguei muito verso Para os meus amigos Nesse jogo E depois Nós vamos A versão Do Greencast Que é ainda melhor Uma pena Que a série Nunca mais saiu Outro jogo Dessa série É realmente Uma pena Eu gostaria Muito de ver Um jogo Nesse nível De jogabilidade De jogabilidade A jogabilidade Dele é excelente É Street Fighter Purim Com muitos combos A jogabilidade precisa Especiais Personagens legais Todo mundo É legal de jogar Especialmente Todos os personagens Aqui Não tem um personagem Que você fala assim Que é chato Todos eles são legais Essa inclusive É muito legal Eu uso uma câmera Fotográfica Ela fica tirando foto Da gente E essa foto É dano Caraca Os pessoal Não Caraca Vários Vários flash Que tiram dano Caraca Maldito Toma Vou aqui Ui Que lindo Como dá certo Deve De novo Matou Muito bacana Esse jogo Tudo bem Que os gráficos Não são tudo isso Mas o jogo É bem legal Quando eu digo Que os gráficos Não são tudo isso É em comparação Com outros jogos De Dreamcast Como Soul Card Dead or Alive Realmente Ele deixa Bastante a desejar Se for comparado Com esses jogos Caramba E agora o Roberto Tem síndrome de Roberto Cabo Que é jogador de futebol Não sei se repararam Muitos dos alunos Representam algum tipo de aula Geralmente relacionado A esporte Tem de natação Tem um que representa Futebol Que é esse aí O Roberto Tem de tênis Tem vários Vários alunos Cabo um representando Um tipo de esporte Muito legal Peguei Vai tomar sim Vai defender não Toma Pegou tudo Ai Não Isso Miserável Pegar Pegou Bem ladrãozinho Esse Roberto Tanto Bax Tanto Bax Quanto Kiyosuke Eles fizeram aparições Não O Kiyosuke Que apareceu No KK2 Muita gente conheceu ele só por ali Então ele é desse jogo aí O Rival School 2 Tem alguma coisa de Guilherme Passando de Lash Demorei para fazer O Combo Aero Ah Incelerável Incelerável Pegou Vai Pegou E esse aí Como vocês estão vendo É lutador Representando a aula de natação É engraçado Que ele usa pé de pato Enquanto luta Deve ser muito confortável Mas Em todo caso A facilidade de encaixar os combos aqui Cara é impressionante É muito bom de jogar o jogo Esse game é muito bacana Vale muito a pena conhecer E aí já estamos na luta final Tem uma escola aí pegando fogo E temos o chefão final Que é esse grande Esse cara com a espada Ele demorou E dificilmente tem combo A máquina escolheu Três personagens Mas dificilmente ela troca Geralmente ela deixa Esse boneco ladrão E mesmo E já é o suficiente Para dar muita raiva Na gente Pega Por favor Ah Pegou só Para cima Pega Ah Não 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 Ah Não 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 Pega Ah Não Pegou Pegou Pega Consegui Pega Já Bossa A mão da morte dele Pega 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 O bom É que o bom é que os especiais têm eixos bem rápido Basta a mão da morte Basta a mão da morte Isso E agora acho que a maquina não vai trocar, ela vai continuar com esse Demo Hew, mas a gente vai trocar, vamos tentar o Bell, né? Vamos ver se a maquina troca. Geralmente ela não troca, geralmente fica com Demo Hew mesmo, que é o personagem mais apelão deles. Sendo que os outros também são apelões, mas esse aqui é o chefão, né? Se você jogar no modo história, ele é o chefão. Toma, adianta! Isso! Bom jeito! Caralho, deixou de fazer nada, hein? Ah, que isso, cara! Tudo que eu faço ele corta, cara! Cortou tudo que eu tentei! Caraca! Vamos lá! Tudo com o chefão. Ah, eu já comecei bem. O único que eu sou que ele não tem magia na alta. Vai ter que ser tudo na mão. Ah, e não foi uma boa ideia. Pelo menos aquele chefão bate. Caramba, que bicho ladrão, mano! Pegar magia! Pegou! 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 Puts! Pegou! Ah, miserável vem correndo, cara! Poxa vida! Meu Deus! Vão, continue! Vamos lá! Bates! Pô, já começou a bomb já! Poxa vida! Poxa vida! Poxa vida! Poxa vida! Meu Deus! Poxa vida! Poxa vida! Poxa vida! Poxa vida! Tem que fazer maldade ali. Inverno! Nossa! 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 Pogou! Pogou! Nossa! Só me derrubar! Pega! Que miserável, cara! Nossa! Deu uma banda nele ali! Cara, vou continuar com o Batshu, porque não tem jeito. Batshu de novo! Os outros dois não conseguem ganhar nem um round. Vai ser o Batshu então. Vou passar a bolinha dele aqui para baixo. Pode não pensar em fazer muita graça, cara. Contra ele que ele é bem ladrão. Bem não, né? Bem ladrão. Ah! Vem, vem para perto. Isso! Será que dá para fazer um combo aéreo? Mas eu fiquei com medo, cara. Ui! Nossa! Deixa eu inspirar. Vou inspirar, desgraçado. Pegou! Ah não, cara! Ah não, cara! Ah não, que me esposa ficou trânsito! Matou! Mais de um. Mais de um do Robert na cara. Não foi muito bonito virar, né? Então não continuem. Mas... A gente pelo menos virou, né? Bom galera, com o final do game eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também, tá ok? E não deixe de dizer que outros jogos de luta você gostaria de ver nessa série também, tá ok? Agradeço quem assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!